Olá, vamos conversar hoje de forma super resumida sobre a decídua endometrial. Use esse vídeo naqueles momentos em que você precisar fazer uma revisão, por exemplo, na véspera de uma prova. Vamos lá. Bem, a decídua é uma diferenciação do extrato funcional do endométrio, a parte mais interna do útero. Essa diferenciação ocorre durante a gravidez a partir do momento em que ocorre a implantação do embrião. À medida que ele vai se implantando, vão sendo liberados vários compostos que vão fazer com que o útero responda de forma positiva para evitar, por exemplo, com que ocorra um ataque do sistema imune contra o bebê em gestação. Bem, essa decídua, como o próprio nome diz, é uma camada que vai se desprender, vai se deslocar, vai descer durante o parto. Então, após o parto, o trabalho de parto, o bebê é retirado, em seguida a placenta é retirada no processo que a gente chama de quitação, e a parte interna do endométrio, agora a decídua, ela vai ser liberada também numa grande menstruação. Bem, essa decídua, ela é formada por células, vários tipos celulares, entre eles células similares a fibroblastos maternos. Essas células similares aos fibroblastos, elas vão estar com reservas nutritivas de carboidratos e lipídios, e se acredita que essas células aqui indicadas aqui, bastante comuns aqui nessa nossa lâmina, essas células vão servir essas reservas nutritivas para o embrião no início do processo gestacional. Como isso acontece, a gente ainda não tem certeza, mas é um bom palpite que se tem a respeito da presença dessas reservas nessas células. Além disso, essas células, como vocês podem ver aqui nessa lâmina, elas fazem um arranjo bem próximo, fazendo como se fosse uma parede que vai ter no seu interior protegido o embrião em gestação. Assim, o embrião e o feto vão estar protegidos contra o ataque do sistema imune materno. Bem, aqui nós temos um embrião de quatro semanas, em que nós podemos ver, aqui indicado em verde, a região da decídua. Daqui, desse ponto em que eu estou indicando para vocês, passando pela região do colo do útero e dando uma volta em toda a parede do útero, é o que nós chamamos de decídua paretal. Envolvendo o embrião no polo oposto da implantação, fazendo uma cápsula, aqui nós temos a decídua capsular. E na região da implantação, ou seja, no polo oposto à decídua capsular, aqui na base da implantação, nós temos a decídua basal. Lembre-se, essas decíduas têm todas, todas elas têm a mesma composição que eu acabei de descrever. Nós estamos indicando apenas uma denominação diferente, de acordo com a localização diferente. Bem, como vocês podem ver, essa decídua capsular e a decídua basal vão encerrar, vão proteger o embrião no seu interior. Pode-se notar também que a presença da decídua capsular vai fazer com que esse embrião não desenvolva aqui nessa região as velocidades coriônicas. Isso vai ocorrer porque essa região que eu estou indicando aqui, que é o celoma extraembrionário, junto com o saco vitelino definitivo e a cavidade amniótica, vão estar cheios de líquido e vão pressionar a região do córeo contra a decídua capsular, fazendo com que não se desenvolvam velocidades coriônicas aqui nessa região. Esse córeo vai passar a se chamar córeo viloso. Na região oposta aqui, em contato com a decídua basal, o mesmo não é observado. Nós temos um córeo com muitas decíduas, com muitas velocidades desenvolvidas em contato com a decídua basal. Essas velocidades fazem com que esse córeo seja chamado de córeo viloso ou córeo frondoso. E a união do córeo viloso ou frondoso com a região da decídua basal vai formar o que a gente chama de placenta. Podemos ver agora, num feto de 12 semanas, que à medida em que ocorreu o desenvolvimento desse bebê em gestação, você teve uma ligação, uma união das decíduas paretal com a decídua capsular, formando aqui uma estrutura única que pode ser vista ocupando a maioria do espaço presente no interior do útero. Era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!